Bom dia, bom dia alunos do Camil do segundo ano. Nós continuamos aqui hoje com o nosso assunto que vai desaguar na nossa avaliação daqui a uma semana. Mas antes de tudo, eu vou dar um aviso importante para vocês do Camil, que é o seguinte. Vou ler aqui para vocês, mais ou menos o que eu já escrevi no aviso lá, na nossa página lá do Camil de Língua Portuguesa. Preste atenção, esse é um aviso de importância para vocês na língua portuguesa. Que é o seguinte. Por problemas técnicos, o vídeo que foi postado sexta-feira, na aula do dia 28, ele não correspondia à aula gravada. Houve algum problema que entrou ali a aula 10 novamente, que era a morfologia e a estrutura das palavras. E o assunto que é de formação das palavras, ele foi postado logo depois, 15 minutos depois mais ou menos do término da aula. E é importantíssimo que vocês assistam, tá certo? Essa aula que eu chamei aí de revisada, mas na verdade é a aula propriamente dita. Aqueles que assistiram, eu observei o número baixo de alunos assistindo, mas isso vem se repetindo. Então, eu peço que vocês divulguem aí os seus coleguinhas, aqueles que estão no número muito abaixo, né? Do que realmente nós temos aí. Então, nós temos a aula de estrutura das palavras, que foi postada na semana retrasada. Na semana passada é formação de palavras. Ali tem o core, sabe o que é o core, né? Aquilo que é o central, é o mais importante ali para você dominar, certo? Os exemplos muito bem escolhidos e tal. E é importantíssimo que todos vocês assistam para não serem prejudicados. E que vocês prestem atenção que eu vou postar material também adicional de exercício para que vocês se preparem, vou postar, vou colocar o gabarito depois, para que vocês possam exercitar e ficar mais familiarizados, com mais traquejo nesses assuntos de morfologia, que são estrutura e formação de palavras, certo? A aula que vem, que é a última aula, a aula 12, antes da avaliação, também é importantíssimo. A gente vai dar uma geral ali em gêneros literários, certo? Muito importante esta aula também. Então, eu deixo aqui o recado para vocês nesses três minutos iniciais e vamos seguir com a nossa aula de hoje. Continuando o assunto de carta argumentativa. Hoje nós continuamos com o primeiro objeto de conhecimento, que são as características estruturais do gênero textual carta argumentativa. Mas, o objeto de conhecimento 2, hoje específico, apresentação de análise crítica de elementos observados em produções de carta argumentativa do segundo ano. Dessas produções que vocês vêm fazendo. Existe uma tarefa no AVA, certo? Você, durante essa semana, vai estar aberta também, para que você exercite a escritura de carta argumentativa, certo? Então, você vai ter textos motivadores e, com base nos seus conhecimentos, ao longo da sua formação, você vai redigir uma carta argumentativa ao ministro do Turismo, Gilson Machado, na modalidade escrita formal de língua portuguesa, sobre o tema investimento e expansão do turismo no Brasil. Também é outro recado importante para vocês. Vocês precisam estar preparados. Não preciso aqui também lembrar, mas vocês precisam ler muito bem o conto de Machado. De Assis, um dos melhores contos da produção machadiana, que é o alienista, certo? A ambientação do alienista é importante também nessa trajetória de vocês. Bom, em seguida, e isso vai continuar nesta aula aí, a aula seguinte, né? Nós daremos exemplos de textos que vocês mesmos produziram, que enviaram, e nós fizemos essa análise. Vamos apresentar, por exemplo, um texto agora que tem uma nota 5, ou seja, a nota máxima nas competências 1, 3 e 4. Nós vamos nos concentrar nessas competências, lembrando a vocês, então, das competências. Vou mostrar aqui as observações sobre cada uma e lembrar o caso desse texto que foi. Bom, então, a gente vai ver aqui, vamos hoje nesta aula ver uma carta, vamos esmiuçar esta carta, analisar, ou seja, pegar parte por parte desta carta argumentativa. Nós agradecemos aí ao dissente, que gentilmente nos brinda, né? Com esse bom exemplo, para que nós possamos aproveitar. Obviamente que nós temos algumas observações e reparos a fazer, mas não tira a excelência, o que nós classificamos como muito bom. Ele obteve a nota máxima, e os 5 scores em várias das competências. Aí vocês têm, na análise desta carta, vocês têm justamente a sequência 1, 2, 3, 4, que corresponde aí à competência. A1 tem a ver com a competência gramatical, o domínio da língua, a língua da escrita formal. A2 tem a ver com o tema barra proposta, é você desenvolver o tema com consistência, originalidade e tudo. A3 tem a ver com o chamado, antigamente se chamava de conteúdo, o conteúdo era algo mais vasto assim. É a seleção e organização das informações, a qualidade dos argumentos, as diferentes estratégias argumentativas, exemplificação, alusão histórica, todo esse repertório, como você arruma. e a4 é aquela que diz respeito basicamente à coesão que permite, a coesão referencial, a retomada de termos, e a coesão sequencial. Então, se ele utilizou um repertório bom ou ruim. As observações que nós temos para essa redação são o seguinte, na competência gramatical, ele teve poucos desvios gramaticais, então não chegou a comprometer tanto o texto. No da 2, ele apresentou um ponto de vista, esse ponto de vista foi organizado na macroestrutura de um texto dissertativo e argumentativo, mas não explicitou um repertório legitimado, aquele repertório cultural um pouco mais aprofundado. Na 3, então essa foi a que ele não tirou os 5, na 3 ele tirou os 5, fez uma ótima seleção de argumentos, utilizou estratégias argumentativas, detalhou os argumentos. Então, a gente está de parabéns. E no 4, a parte da coesão, utilizou um ótimo repertório de elementos coesivos que permitiram a retomada de termos e a progressão textual. Então, o texto andou, a gente viu que o texto andou, não ficou circulando em torno de um ou dois argumentos com palavras diferentes. Vamos ver, então, na prática. Então, o que nós temos aí? Nós temos, ele colocou direitinho, o local e data, tratou o ministro aí como caríssimo, poderia ter tratado como excelentíssimo e tal, mas, agora, gancho, né? O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta, além de uma ampla riqueza histórica e cultural, dispondo, portanto, de uma grande variedade de pontos turísticos atraentes e diversificados. Com isso, ele vai ambientar e iniciou o Brasil maravilha. No entanto, aí começa a tese dele. No entanto, a indústria do turismo encontra-se em queda, trazendo prejuízos à economia nacional, ao diminuir a contribuição do setor para o PIB atual, além de dificultar o desenvolvimento sociocultural, resultado da interação de indivíduos de diferentes regiões do país. Interessante. Portanto, aí vem a conclusão dessa parágrafa intraditória, vimos por meio desta destacar a importância do investimento do turismo para, assim, dar maior valor e expandir esse setor da economia do Brasil. E aí eu chamo a atenção a alguns detalhes aqui. Uma boa ambientação e colocou três períodos bem marcadinhos, usou sob os ao ponto, a pontuação, usou de uma elegância até, um estilo um pouco mais refinado, aqui, para, assim, utilizou bem essa estratégia de adição, possui isso, além daquilo, depois dá um contraponto, uma posição, não é tanto. o detalhe aqui em termos dos elementos coesivos é o seguinte, preste atenção, além de, além de, portanto, 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 o ideal seria fazer uma variação desses elementos coesivos, certo? então, em consequência, certo? Diante disso, vimos por meio dessa, dessa, e o próprio vimos por meio desta, nós até já falamos em aula anterior que é clichê, aquele estereótipo, aquela coisa que já está muito usada e aí vira uma espécie de um chavão, certo? Um chavão que acrescenta mais, ficou desgastado pelo uso constante ao longo de mais de um século, vimos por meio desta, vimos por meio desta, então, são reparos, pequenos reparos, e por causa disso, você, a gente sente aquela falta de um repertório cultural, quando você diz, vimos por meio desta, você poderia ter dado o seu jeito de dizer e fugir um pouco, passar ao largo desse, vamos dizer assim, clichê, mas, continua sendo válido o que o Dissete fez, nós vamos seguir agora para o próximo. Essa situação pode ser decorrente dos problemas na segurança e no transporte dentro das cidades, o que desmotiva os turistas e, por conseguinte, reduz o volume de viagens no território brasileiro, afinal, as grandes metrópoles impressionam não só pela beleza, mas também pela violência e pela miséria. Observe que ele está reaproveitando bem, rearrumando bem o que está lá no texto de apoio. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, principais metrópoles do país, sofrem com a miséria e as desigualdades sociais, promovendo o contraste entre a exuberância dos bairros nobres e a situação precária das comunidades da periferia. isso, senhor ministro, repercute de forma negativa dentro e fora do país a ponto de trazer insegurança para os turistas que se sentem desmotivados a programarem viagens nas principais cidades do país, o que traz sérios prejuízos para o setor de viagens e o comércio. Então, ele tem bem uma variedade de repertório de argumentação, é o que nós vimos aí, tem essa variedade, você tem o de causa-efeito, no início, no segundo período, ele já utiliza um exemplo, um exemplo concreto, isso é muito importante, quando se está falando as metrópoles, a violência, então você fala Rio de Janeiro e São Paulo, o principal metrópoles do país, isso marca bem, mostra que você sabe do que está falando, domina um pouco mais e assim por diante. Certo? Então, ele fala desse contraste, já estava nos textos motivadores, essa ideia, ele reaproveitou. Estou falando ele assim porque vocês sabem que a língua é machista, não estou dizendo que seja necessariamente um aluno, pode ser um aluno. Então, aí finalmente, no terceiro momento, ele fala dos efeitos, isso repercute de forma negativa, tal, tal, o efeito dessa realidade. Então, argumenta bem, então essa parte de argumentação está bem consistente, merece a nota máxima, sem dúvida nenhuma. o que nós dissemos, por que que não ganhou aí na competência 2 tema barra proposta, porque exatamente está havendo, apesar de bem arrumado, ainda uma dificuldade de se descolar dos textos motivadores. Os textos motivadores estão sendo muito bem reaproveitados, de maneira produtiva, mas ao mesmo tempo é o seu limite. Você tem que dar um pulinho um pouco mais além deles para que você ganhe também na competência 2, certo? Uma contribuição aí, poxa, tem esse ângulo, né? Ele trouxe aí esse ângulo, olha só como o camarada sabe coisa. Então, esse algo a mais é que faltou para que a redação tivesse, que a carta argumentativa pudesse ter também na competência 2. eu nem falei da competência 5, que é justamente a parte de coerência, né? Tudo que você disser está de acordo com o mundo exterior e dentro do texto é mais a coesão, a ligação com o que está fora do texto, o extra-linguístico é o critério de verdade, né? E para isso você tem que ser muito claro, você não pode ser obscuro, aí não pode ter nenhum ponto truncado, né? Bom, então ele vai avançando, existe uma progressão textual de fato. Vai para o terceiro parágrafo aí da carta, agravou-se o quadro, ele vai aprofundar o que tinha dito aí no último período do parágrafo anterior, agravou-se o quadro com a atual crise do Covid-19, juntamente com as medidas restritivas que, como vossa excelência bem sabe, veja que ele vai, olha, tem que tratar muito bem, ele vai tratando, colocando vocativo toda hora, ali lembrando, mantendo aquele vínculo direto, como se estivesse falando presencialmente, isso é bom. Então, como vossa excelência bem sabe, acarretará em uma queda expressiva na renda do setor, que eu faço um pequeno ajuste aqui gramatical, isso aqui pessoal, acarretar significa resultar, dar um resultado, aí o verbo resultar é resulta em, mas o acarretar não tem, acarretou tal coisa, certo? Guardem isso, isso é de regência, isso é regência, regência, verbal, então, acarretará uma queda expressiva na renda do setor. Essa situação trará prejuízos ao comércio e, consequentemente, a geração de empregos, contribuindo ainda mais para a estagnação do turismo na economia nacional, o que, segundo dados do seu próprio ministério, no anuário estatístico do turismo, pode causar uma diminuição do PIB brasileiro. Dessa forma, fazem-se necessárias novas políticas para a atividade turística, as quais respeitem os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades de saúde e contribuam positivamente para melhorar o cenário econômico atual do país. Então, como vocês veem, ele começa muito bem aqui, colocando causa e efeito, essa estratégia, depois ele usa o argumento da autoridade, que é a autoridade. Ora, quando você diz assim, o site do anuário estatístico do turismo, que é dado do próprio ministério, olha, está dizendo para o ministro do turismo, ministro do turismo, então, ele está se respaldando na própria autoridade, que o próprio ministro é o responsável maior por aquelas informações, ele está pegando as informações, dizendo assim, olha, estou pegando algo que o senhor mesmo, o site, o anuário estatístico do turismo, lá, está dizendo isso, então, o senhor não pode discordar disso, isso é importante, ele soube usar bem o argumento da autoridade contra de uma autoridade contra uma outra autoridade que tem tudo a ver, porque quando a gente fala autoridade, não é só uma pessoa não, viu pessoal, uma autoridade pode ser uma lei, uma constituição, pode ser um dito popular, assim, bem aceito, pode ser, pode ser, é uma publicação em geral, então, tudo isso, ele soube usar, essa parte aí da competência 3, está fantástica, conclui, essas conclusões aí, fazem-se necessárias novas políticas para a atividade turística, ele está dizendo assim, faltam algumas políticas, o senhor está deixando de promover algumas políticas, é um pouco, é a pitada de que, da polêmica, está dizendo, mais ou menos assim, o senhor não está tendo a competência toda, que poderia ter, eu estou aqui para ajudá-lo, fazem-se necessárias novas políticas, as velhas, as que estão em uso, não são suficientes, essa é uma parte que ele usa, sem ser desrespeitoso, mas, joga, digamos assim, para a autoridade, a responsabilidade, chama a autoridade, as falas, é preciso mudar um pouco, porque o cenário econômico atual do país, e tudo, obviamente, para isso, para ficar assim, dentro do, aí vem a questão da coerência, para você dizer isso, espera-se, por uma questão lógica, que você vá dizer assim, olha, admita que ele não é o responsável por tudo, ele é o chefe de um setor, então, ele tem que fazer alguma ponte com outro ministério, não pode o ministro o turismo decidir sobre coisas que vão além da pasta dele, ele tem que se entender, se integrar, então, se, porventura, o discente aí não fizer isso, a gente vai ver depois, é onde ele perde, ou melhor, se ele não fizer isso, ele perde nesta parte da competência 5, entenderam? então, vamos lá, porque tem a ver, você tem que colocar o pé no mundo real, certo? Não há truncamento, assim, superficial, mas pode haver uma incompletude lógica, aí, se você está dizendo que ele precisa de novas políticas, vamos ver se ele vai, se ele vai dizer, porque sozinho não vai ser o Ministério do Turismo que vai definir coisas que estão nas mãos de outros ministérios, né? Infraestrutura, economia, desenvolvimento regional, né? Muito bem, agora nós chegamos aí, nesse final, então, ele vai dizer assim, tendo em vista os problemas citados acima, venho, por meio desta carta, então, ele faz a solicitação, ele está chegando ao final, o que é que você diz, assim, quando chega ao final, você vai fazer uma reclamação, ou vai fazer uma solicitação, pedir algo, esse pedido pode ser sob forma de sugestão, né? Então, vamos lá, tendo em vista os problemas citados acima, venho, por meio desta carta, e aí, novamente, vem esse clichê, nós chamamos a atenção, apesar dele cumprir bem o elemento estrutural, ter uma solicitação na carta, ele deu uma pequena derrapada aí, quanto ao clichê, que por acaso, já tinha sido, por acaso não, que por sinal, já tinha sido usado antes, já no primeiro, no primeiro parágrafo, né? venho, por meio desta carta, pedir a vossa excelência, sempre lembrando aí, mantendo aquele vínculo, muito bem, com a autoridade, usando o vocativo, fazendo a referência direta a ela, pedir a vossa excelência medidas urgentes para alavancar o setor de viagem. Essa solicitação ainda está um pouco um pouco genérica, né? Eu venho pedir medidas urgentes, né? Solicito, venho por meio desta, solicita medidas urgentes para alavancar. Aí, se ficasse aí, vago, né? Etéreo, abstrato, tem entre essas ações, cabe em destaque, aí ele, ele está fazendo sugestões concretas, né? Cabe em destaque os investimentos na infraestrutura das cidades, bem como o atendimento aos protocolos de segurança contra a Covid-19, né? Então, investimentos na infraestrutura das cidades. Outra importante medida do Ministério do Turismo deve ser a promoção de campanhas publicitárias para encorajar a população a voltar a realizar viagens de turismo. aí vem assim, o pé, onde está o pé, né? Um cenário de saída da pandemia, isso é aceitável, mas ainda imaginando que você tenha aquele, aquele, o pé só esteja meio de ressaca, já saindo, mas meio de ressaca, ou seja, tomou, a maioria das pessoas tomou vacina, então tem que colocar um pé na realidade, né? Então, a encorajar a população a voltar imaginando que passada a pandemia o pessoal vai ficar com cuidado ainda, e se eu estiver, digamos, fora do país e acontecer aquele rolo que deu com muita gente, não conseguia voltar porque as fronteiras foram fechadas, proibidos os voos e tudo, você vai encorajar a população a voltar a realizar viagens de turismo para alavancar o turismo, certo? Um contexto de pandemia já, digamos assim, não totalmente superada, mas assim, já no nível de controle, depois de algumas ondas, imagina-se isso, hoje, atualmente, você pedir agora, dia 21 de maio, já fica, aí já é polêmica demais, né? Polêmica demais. Dessa forma, o turismo poderá voltar a crescer e gerar renda, o que será essencial para a economia nacional pós-pandemia, entendeu? E para a geração de novos empregos. Atenciosamente, e aí a assinatura dada pelo signatário, né? A assinatura do signatário. Mas, basicamente, é isso. Então, o que é que nós temos? Nós temos, a competência é uma parte gramática, foi bem acontento, bem acontento. Pouquíssimos reparos a fazer, isso, sem dúvida. Na competência 2, foi aquela que faltou aquele pulinho ali, um pouco maior, esse repertório, porque ficou ainda naquilo que é mais previsível, digamos assim, mas bom, mas ainda previsível. Ficou ali, bateu na trave, digamos assim, ficou com o nível 4. A competência 3, que é selecionar estratégias argumentativas, colocar uma qualidade nos argumentos, os argumentos em si, estão muito bem colocados, merecem uma nota máxima. A coesão, o reparo que eu fiz, foi justamente em duas ocasiões, aquela repetiçãozinha, do além de, do portanto, estavam lá no mesmo parágrafo, no parágrafo inicial, mas não chegou a comprometer, observe que ele usa uma variedade, ainda assim, uma variedade em todos os parágrafos, ele usa bastante os elementos coesivos e os elementos coesivos são cabíveis, fazem progredir o texto. Então, está também de parabéns. Certo? E a competência, isso é a competência 4, a parte da coesão. E a parte da coerência é aquilo que eu já falei, porque você, quando você fala, por exemplo, que quando você fala que o Ministério do Turismo poderia tomar essas e outras medidas, falta o pé na realidade, como funciona a estrutura do governo. Você tem vários ministérios, são setores. Então, algumas vezes, as ações, você tem que ter essa consciência, as ações têm que ser dadas com essa integração. Geralmente, entram vários ministérios, dois ministérios, três ministérios, vão entrar para somar esforços, fazer uma sinergia. Isso daí parece ter escapado. Você deu a entender, esse aluno aí, a quem eu normalmente agradeço, deu a entender que o Ministério do Turismo, poderia sozinho decidir por fazer uma campanha publicitária, tudo bem, até aí vai, mas ele tem que fazer um link quando se fala em infraestrutura. Existe um ministério para isso. Então, você deveria fazer essa ponte, dizer, dar essa informação em conjunto, em parceria, em ação integrada com tais e tais ministérios. Esse conhecimento de mundo vai dar a coerência. Esse conhecimento seu de mundo, você vai colocar e dar esse algo mais. Isso vai afetar bater ali na competência 2. Está certo? Então, é isso que nós tínhamos falando. Mas, olha, 10. Certo? Nós, com essas observações, vamos ficando por aqui. Nós vamos passar um tempinho de férias, vocês terão, vocês terão, continuar tendo aulas. Nós voltamos aí depois desse período. Certo? Eu deixo aqui o meu abraço, vou acompanhar vocês e desejo que vocês façam uma boa leitura, uma excelente leitura de O Alienista, que vocês revisem, reassistam às aulas dadas especificamente sobre ele. Tudo bem? e que façam uma boa carta argumentativa, aproveitando o repertório cultural que vocês já têm ou estão adquirindo. Certo? Ou já têm ou estão adquirindo. Reforço a necessidade de vocês entrarem lá na página de Língua Portuguesa do Camil, a Língua Portuguesa do Camil, e assistirem a aula, certo? Reassistam estrutura das palavras e assistam formação de palavras. Vamos postar amanhã, no máximo quarta-feira, um exercício também de fixação, certo? E na sexta-feira nós nos encontramos para a aula de Língua Portuguesa, para a aula de Língua Portuguesa, certo? E vocês fazem a primeira avaliação, na verdade, chamada A4, a primeira avaliação do trimestre, com toda a segurança. Eu lembro a vocês, o quanto aos alunos que vão fazer, não, eu reitero, tenho muito cuidado no uso de fontes, tenho muito cuidado no uso de fontes, para evitar a situação de cópia, mesmo que ela seja involuntária, ou seja, você pega as fontes e aí você coloca um grau de igualdade de texto, principalmente aqueles que postam, o texto, aqueles que estão no remoto, tenham muito cuidado, porque você pode não perceber, você diz, não, mas isso aí eu pesquisei, isso aí é importante, mas você coloca as mesmas estruturas, as mesmas palavras, não é crível, aquilo tem que ser uma produção sua, sua, assim como eu dou o exemplo, este texto que nós vimos aí, vocês viram que ele retomou várias ideias, várias e várias e várias ideias dos textos motivadores, mas não fez a cópia, fez a paráfrase, retomou a ideia, colocou com as suas palavras, e não fez a cópia, mas é o que se eu pegar, a mesma estrutura, então eu vou chegar à conclusão, certo? Então, isso é importantíssimo, por quê? porque esse caso de cópia está em qualquer avaliação que ela leva à anulação de toda e qualquer coisa que você tenha feito, de qualquer valoração que você tenha tido ou venha a ter, a gente vai ser obrigado por força das circunstâncias, não por dolo de ninguém, certo? Não por dolo de ninguém, mas nós somos obrigados a fazer isso. Então, peço que vocês tenham muito cuidado, a maioria saiu muito bem, aqueles que postaram e tudo, mas alguns derraparam nessa parte aí. Então, eu peço que vocês não comentam involuntariamente isso, tenham muito cuidado, usem palavras suas, sintetizem suas pesquisas, consolidem e na hora H você realmente use o que você tem, é até mais fácil você usar o seu repertório já internalizado, do que na hora recorrer ou querer guardar na cabeça ou querer não, não façam isso. De qualquer maneira, eu fico feliz com esse exemplo aqui, espero que o que nós estamos dizendo sirva para que vocês aperfeiçoem, nós estamos juntos nessa trajetória, nós já estivemos percorrendo esse caminho, já tivemos a idade de vocês, gostávamos muito de escrever, fazíamos textos, poemas, em prosa e tudo, e é muito legal a gente até guardar as coisas que nós produzimos ao longo da vida, certo? Vou deixar aqui, pessoal, não sei exatamente quantas aulas vão dar para a gente se reencontrar, mas, de qualquer maneira, vai ficar minha saudade e meu abraço, ainda nos encontramos, certo? Mas é em redação, provavelmente, a gente só vai se ver lá em julho, certo? Um abraço, até logo. Não pensem que eu esqueci do nosso amigo, hein? Nosso amigo Thomas Follett está aí firme, farol, farol para vocês, um abraço.